Oi gente linda, gente maravilhosa, eis-me aqui para um vídeo especial. Trouxe para vocês perfumes com patchouli. Yes! Eu espero que gostem, então sem muito blá blá blá, bora logo começar este vídeo. Vem comigo. Ah, o patchouli, uma das notas mais famosas dentro da perfumaria. Mais famosas e também mais controversas, contraditórias. Muitas pessoas amam o cheirinho do patchouli, outras nem tanto. O patchouli é uma planta, e das folhas dessa planta nós extraímos o óleo essencial de patchouli. E por mais que seja uma planta, o patchouli dentro da perfumaria é considerado uma madeira, porque o cheiro é extremamente amadeirado. Ele tem cheiro de madeira molhada, de terra molhada, tem conotações verdes, porque não deixa de ser uma folha, mas também conotações um pouco mais adocicadas, achocolatadas, por vezes um pouco também envelhecidas, e também levemente esfumaçadas. Tenho certeza que vocês já sentiram a nota de patchouli em algum perfume. E eu selecionei alguns. Gente, somente alguns perfumes com a nota de patchouli. Por quê? Porque há uma infinidade de perfumes com essa nota. Eu selecionei hoje alguns que eu gosto bastante, porque o patchouli, dependendo do perfume, pode ficar um pouquinho perigoso para o meu olfato, mas tenho certeza que isso acontece com outras pessoas também. Vamos começar? Vem! O patchouli é usado na perfumaria há muitos e muitos anos, e não somente na perfumaria. Lembro-me de ler em algum livro ou artigo que tanto o patchouli quanto o vetiver eram colocados dentro de caixas que continham presentes para reis, rainhas, com o intuito de espantar os insetos. E, na verdade, além de espantar os insetos, eles perfumavam tudo o que tinha dentro das caixas, principalmente os tecidos. Pois é, gente, o patchouli é muito precioso, e eu trouxe uma pequena seleção de perfumes em que o patchouli aparece muito. Começarei falando do meu perfume preferido com a nota de patchouli. É o meu preferido e um dos perfumes mais criticados hoje em dia. Por quê? Porque as pessoas não compreendem esta fragrância. Eu estou falando de Tabu de Dana, aqui na versão violino, que é a minha preferida, realmente por questão estética, mas eu tenho outras duas versões de Tabu. E sei que no Brasil tem uma versão quadradinha que ela é, sim, um pouco diferente desta versão que é vendida aqui na Europa, ok? Parece-me que ela é um pouco mais diluída. Bom, não sei. Esta aqui é a versão violina, a versão tradicional de Tabu, que é um perfume que foi criado no ano de 1932 por Jean Carlin. Gente, eu sou apaixonado. Eu não entendo o porquê de tantas críticas a um perfume tão lindo. Bom, na verdade eu entendo. É para poucos olfatos. Tabu de Dana, lá nos anos 30, realmente era muito carregado no patchouli. Era um excesso de patchouli. Não sei se mais de 10% de patchouli, algo nesse sentido. Hoje eu acho que ele tem menos patchouli. Ele está mais ambarado. É uma fragrância muito especiada. Então vocês perceberão especiarias quentes, tipo canela, cravinho da Índia, mas também algumas especiarias picantes, mais ardidinhas. Uma floralidade mais solar, mais quente. Mas, como eu havia dito, é um perfume que trabalha muitas notas balsâmicas, resinosas. Então o âmbar está muito presente. A junção de baunilha com benjoim, com ládano, deixando este perfume quente, adocicado. Muito, mas muito patchouli. Com esse lado mais terroso, de terra molhada, mas também levemente achocolatado. E algumas resinas, algumas nuances balsâmicas, que deixam a fragrância com uma conotação meio mel. É uma licorosidade que pode trazer um cheiro de mel. O que se passa é que o patchouli neste perfume é mais envelhecido. E aí assusta o olfato das pessoas. Sem contar que ele tem uma leve nuance animálica. Então tudo isso contribui para que seja um perfume para poucos olfatos. Mas se vocês querem sentir o cheirinho de um patchouli mais adocicado, mas com cheiro de terra, uma terra molhada, madeira mais envelhecida, vale a pena conhecer Tabu de Dana. O meu segundo perfume com patchouli preferido da vida é este aqui. Inclusive outro dia comentei sobre ele no meu Instagram. Deixarei o meu Instagram aqui, mas também está na descrição do vídeo. Lá mostra um pouquinho da minha rotina. Falo também sobre fragrâncias, mas sobre outras coisas. Estão todos convidados. Como estava dizendo, falei deste perfume porque eu estou assim apaixonada por ele. Já é o meu segundo frasco e eu não fico sem. Estou falando de patchouli de reminiscence. Este é um perfume que já traz o nome patchouli, ou seja, é a nota que nós mais vamos perceber. Mas eu não trouxe, gente, nenhum perfume mononota, tipo assim. Tem somente patchouli. Não, porque na perfumaria dificilmente vocês encontrarão perfumes assim. Patchouli de reminiscence. Ai, considerações borrifísticas. Traz para a gente um patchouli balsâmico, licoroso, lindíssimo. Aqui a mistura de bálsamo com ládano, com fava tonka, trazem uma explosão meio que de bebida alcoólica. Logo após, nós conseguimos perceber já essas nuances mais terrosas do patchouli. Um patchouli quente, adocicado, esfumaçado que vai esquentando a fragrância. Então aqui nós temos misturas amadeiradas, principalmente por conta do patchouli, mas nuances licorosas e balsâmicas por conta de outras notas. Então é um perfume de um patchouli mais adocicado, mas que tem cheiro de bebida licorosa. Este é um perfume lindíssimo com a nota de patchouli que vale a pena conhecer. Patchouli de reminiscence. O patchouli é uma das matérias-primas principais de qual tipo de perfume, gente? Dos chipres. Todos os chipres têm que ter o patchouli, né? Claro que hoje em dia, com a modernidade, alguns chipres têm outras madeiras um pouco mais intensificadas, mas eu acho que a alma do chipre é com certeza o patchouli. E eu trouxe dois perfumes aqui pra vocês, simbolizando então os perfumes chipres, que realmente sempre têm muito patchouli. Agora um detalhe. Os perfumes chipres geralmente me incomodam muito. Por quê? Porque é um patchouli mais amargo na minha pele. Além de terroso, ele fica mais amargo e aí me incomoda bastante. Bom, o primeiro chipre que eu trouxe é um chipre mais frutado, que tem muito patchouli, mas um chipre aqui bem mais adocicado. Estou falando de Jimmy Choo, de Jimmy Choo na versão tradicional. Tenho certeza que muitas pessoas amam este perfume e este é sim um chipre carregado no patchouli, gente. Um chipre aqui mais frutado, como eu disse, mais adocicado. Vamos para as minhas considerações? Borrifísticas. Ah, ele tem uma saída fresca. Percebemos nuances cítricas, alaranjadas, meio esverdeadas, porque todo chipre tem uma saída fresca. Mas rapidamente percebemos notas frutadas, adocicadas e uma floralidade cremosa. Então nós temos uma pera que está mais adocicada, mais abaunilhada, meio achocolatada, a mistura de pera com toffee e a orquídea, que é uma flor muito cremosa, que lembra o cheiro de uma rosa, mas uma rosa mais abaunilhada. E o quê? Muito patchouli. Um patchouli terroso, um patchouli mais amarguinho, que nós já percebemos, assim que a gente borrifa a fragrância. O patchouli dos chipres é um patchouli muito particular. A gente percebe logo, de cara. Eu sempre acho que é um patchouli diferenciado, que é mais amargo. É um patchouli que vem com aquele cheiro de terra um pouquinho mais pesado. E aí incomoda um pouco o meu olfato. Eu prefiro quando o patchouli está mais docinho ou mais mentolado. Mentolado é meio difícil, eu não acho o patchouli uma nota fresca, gente. Eu acho que combinações de patchouli podem deixá-lo mais fresco, mas eu acho o patchouli um pouco mais quente. E vocês perceberam isso no Dimitri. É uma fragrância doce por conta de pera, de toffee, mas o patchouli vem quebrando tudo. Geralmente o patchouli quebra o dulçor das fragrâncias de uma forma amadeirada. Mais um perfume, o primeiro chipre de hoje não poderia faltar, é o Dimitri de Dimitri. Clássico da atualidade. Um perfume lindíssimo, romântico, elegante e sim, também um chipre, mas aqui um chipre floral, mas muito carregado no patchouli. Estou falando, é claro, de Coco Mademoiselle de Chanel e aqui na versão tradicional, que é onde eu sinto mais o patchouli. A versão en temps dizem ter mais patchouli, mas eu sinto mais o patchouli da versão tradicional, porque a versão en temps é mais docinha. Este é um perfume, chipre, gente, como eu havia dito. Um dos chipres mais... Ai... mais famosos da atualidade. Da atualidade, entre aspas, né? Porque é um chipre mais contemporâneo e é lindo, é lindo. Bom, a saída é muito fresca, muito alaranjada, muita flor de laranjeira, rosa, jasmin. Por ser um buquê floral, cada olfato terá uma sensibilidade a um tipo de nota. Eu sinto muita flor de laranjeira, muita rosa, muito jasmin. E aí já vem trazendo aquele patchouli bem terrosinho, levemente amargo. Aliás, ele já sai, ele já explode com o patchouli, gente. Um patchouli que também fica mais amadeirado. Por quê? Porque ele vem acompanhado de outras madeiras. Então não é só o patchouli, mas essa sensação um pouco mais morninha, mais amadeirada, mais terrosinha que vocês percebem neste perfume é o patchouli. É um perfume com leves toques abaunilhados que reforçam o dulçor das flores, mas o nosso tema é patchouli. Querem conhecer um patchouli de um chipre, mais modernizado? Coco Mademoiselle, tradicional de Chanel. Finalizaria com o ícone da perfumaria. Claro, vocês acharam que eu não iria falar deste perfume que traz pra gente muito, mas muito patchouli e que é muito perigoso, né? Um perfume contraditório. Foi considerado o primeiro perfume gourmand da história, mas de gourmand ele não tem nada, porque hoje nós sabemos diferenciar um perfume doce de um perfume gourmand, não é verdade? Bom, ele é doce, mas na minha concepção ele é muito mais amadeirado do que doce. Estou falando, é claro, de Angel, de Emile Gler, na versão tradicional. Esta joia da perfumaria incompreendida, muitas vezes criticada, por pessoas que não respeitam a história da perfumaria. Gente, Angel realmente não é pra todos os olfatos. Angel é uma fragrância perigosa, carregada no patchouli. Não sei se é a reformulação, mas hoje eu sinto o Angel muito mais amadeirado do que doce. Quando eu o conheci, ele realmente era bem mais doce do que amadeirado. Olha o patchouli. Amoriz, quando vocês borrifam o Angel, o patchouli grita. Essa sensação de terra molhada, essa sensação levemente amarga, mas também achocolatado. É um patchouli mais achocolatado, esfumaçado, que vem misturado com notas doces. Algodão doce, coco, muito mel, e o mel aqui está bem pungente, mas também algumas nuances de baunilha, caramelo, é uma fragrância ambarada, enfim. O que vocês mais perceberão, acredito eu, que seja mais fácil da gente sentir, é esse patchouli amargo, achocolatado, esfumaçado, terroso, cheiro de terra molhada mesmo, e as nuances de algodão doce e mel. Pois é, são as notas que eu mais percebo, pelo menos eu, mais percebo nesta versão de Angel. Ele é doce? Ele é doce, gente, mas é como se fosse uma madeira adocicada, uma madeira envelhecida, molhada, adocicada. É um perfume difícil de compreender, um perfume difícil de agradar, confesso que eu uso sim, eu gosto muito de Angel, mas eu tenho o dia certo para usá-lo. Não é uma fragrância que você pode usar todos os dias, por exemplo, porque ela não é versátil, é isso. Para mim, é lindíssimo, como eu disse, não o considero mais um perfume gourmand, na verdade, naquela época, para os anos 90, sim, porque ele vinha carregado de notas doces, mas hoje nós sabemos que um perfume doce não tem tantas madeiras como o Angel, quer dizer, não deveria ter tantas madeiras como o Angel. Bom, eu adoro este perfume, mas entendo que muitas pessoas não gostam. Gente, borrifem Angel e entendam o que é um patchouli terroso, amargo, esfumaçado, achocolatado. E se não for para vocês, está tudo bem. Deixa para quem ama, não é verdade? Último perfume de hoje com a nota de patchouli, Angel tradicional de Mugler. Gente linda, gente maravilhosa, uau, que vídeo delicioso onde eu trouxe alguns, alguns perfumes com a nota de patchouli. Eu sei, amores, que existem muitos perfumes famosos com a nota de patchouli, mas eu não tenho todos os perfumes do mundo. não é verdade? Me conta aqui embaixo qual é o seu perfume preferido com a nota de patchouli. Eu quero saber, aliás, quero saber se você gosta da nota de patchouli. Eu gosto. Desde que não seja muito chiprado, eu gosto sim. No mais, um beijo especial para vocês, obrigada sempre pelo carinho, nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.